Olá, internautas, tudo bem? Clona Sabahini. Hoje eu vou recomendar um filme, cara, que alguém me recomendou. Obrigada aí, tá? Pela pessoa que me recomendou. Lá no meu filme do Predador, que a pessoa falou assim, Luana, nesse mesmo ano, o Schwarzenegger fez outro filme que é muito bom, que é O Sobrevivente. Tipo assim, cara, eu vi a sinopse, que puta que pariu, deve ser bom demais, hein? E é bom, gente, bom pra caramba, é fácil de achar na internet, assista, porque é muito legal. Então, aqui no Te Recomendo, eu vou recomendar, não vou falar o final, tá? Só vou falar a história, tá? O filme, ele é de 87, mas ele se passa em 2017, né? E aí, o futuro do filme é... É mais ou menos, né? O futuro do filme é... tem disco, tem as roupas dos anos 80, entendeu? Não tem. Internet, óbvio, né? Como é que eles iam inventar isso, né? Nem o De Volta ao Futuro previu a internet. Mas, assim, não tem muita coisa não, tá, gente? De futuro, você olha assim, nossa, a televisão quadradona. Tem uma ou duas televisões de tela plana lá, mas é o futuro, né? E aí, o que eles querem dizer? Que lá no futuro, o governo, ele acabou com todo tipo de comunicação. Tipo assim, livros foram queimados, tal, aí discos foram queimados, né? Tá na sinopse, né? A única maneira que as pessoas têm de ter informação é pela televisão. Isso aqui eu lembrei de nós nos anos 90, né? A única forma de comunicação era a televisão. Então, quanto que a Globo nos enganou, né? Quanto que a Globo deve ter manipulado a gente, não é? Então, assim, aí mostra, assim, que as pessoas só tinham televisão e, assim, veneravam os apresentadores, os apresentadores, veneravam tudo. Então, a televisão, ela contava a mentira que ela queria. Ela manipulava a população. E aí, o Schwarzenegger, ele trabalha lá no negócio de polícia e tudo, né? Negócio de soldado, ele trabalha. E aí, ele tá, começa o filme no avião. E aí, ele recebe uma ordem de explodir uma cidade. E ele fala assim, eu não vou explodir aqui, porque aqui não tem só inimigos. Aqui tem mulheres e crianças. Eu não vou explodir esse lugar. E aí, o cara, pelo helicóptero, falava assim, não, você vai explodir, porque eu tô mandando. Aí, o Schwarzenegger, pro inferno, não vou fazer isso. Não vou. E aí, os caras que estavam ali no helicóptero, conseguiram, né, bater no Schwarzenegger com muita dificuldade, porque ele bateu muito, né? E aí, levam ele lá pra prisão. O que que acontece? A televisão pega esse vídeo e edita, edita pra culpar o Schwarzenegger. Então, na edição tal, o cara falando, você vai, você não vai explodir. O cara falando, você não vai explodir aí, porque tem mulheres e crianças. E aí, o Schwarzenegger fala, pro inferno, eu vou sim. Por quê? Porque o cara, depois, explodiu aquele lugar. Não foi o Schwarzenegger. Depois, o cara lá explodiu, realmente, aquele lugar. E aí, culparam o Schwarzenegger. E o que acontece? Nesse mundo aí, né, se você fosse culpado de alguma coisa, se o governo quisesse te culpar de alguma coisa, eles mandavam você para o maior programa da televisão que era o Sobrevivente, né? Em inglês é The Running Man, que é o Homem Corredor, né? O Homem Correndo, o Homem Corredor. Mas aqui ficou o Sobrevivente. Achei melhor, tá? Achei melhor, né? O Corredor, no caso. O Sobrevivente. Achei melhor aqui. Eles mandavam ele pra esse programa. E o que que é esse programa, gente? É ele fazendo várias provas lá que podem matar ele e as pessoas lá assistindo. Gente, eu lembrei muito de Round 6. Esse filme é uma mistura de De Volta pro Futuro com Round 6. Maravilhoso, gente. Tudo que eu gosto, né? Então, ele vai pra aquelas provas ali, muito interessante, né? E ele tava com uma mulher no início do filme, que ela que entregou ele, porque ele tinha conseguido fugir, e ela que entregou ele. E aí, na televisão, ela viu que estavam mentindo sobre ele. Porque na televisão falaram assim, quando ele escapou, ele tava com uma mulher. Quando ele escapou, ele matou 3, 4 soldados. Ela falou assim, não, ele não matou, não. Ele só fugiu. E os caras pegaram ele. Então, ela viu que eles estavam mentindo. Ela viu que eles estavam manipulando, né? E acaba que ele joga essa mulher também lá no jogo. Aí joga uns amigos dele lá. E eles têm que fazer vários jogos lá. O pessoal vai querendo matar ele. E ele tem que sobreviver. Aí ele mata uns caras lá. O cara é muito interessante, porque é muito Round 6, gente. O que é Round 6, você acha que é nova essa ideia? Schwarzenegger já fazia isso há mais de 30 anos. Maravilhoso. Então é isso. Vou parar por aqui, né? Porque eu te recomendo. Não quero falar spoiler. Quero saber se você já sabia desse filme. Quero saber se você gosta do Schwarzenegger. Você vai procurar. Vai assistir por minha recomendação. Recomendação aí do meu amigo também, que me recomendou, né? Quero saber, gente. Então, muito obrigada. Valeu. Mais uma vez, se inscreva no canal. Dê um joinha, comente alguma coisa. Tudo isso ajuda muito. E se você quiser ajudar um pouquinho mais, vire membro, que aí você ajuda o canal. E tem vários benefícios, né? Você tem emoji diferentes. Eu vou voltar a fazer live para os membros, né? Os membros vão escolher alguns filmes aqui, né? Para eu falar. Então, vire membro. Você ajuda o canal e tem benefícios também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.